A minha pergunta é se a descriminalização da posse para consumo pessoal das substâncias entorpecentes reflete uma flexibilização por parte do Estado em relação à liberdade do indivíduo de dispor sobre o uso dessas substâncias ou se é uma tentativa de desafogar o sistema criminal brasileiro? Não, não vejo a questão de desafogar o sistema criminal brasileiro, até porque esse não é o maior problema criminal brasileiro, o uso das drogas, esse é o menor problema que nós podemos ter sob o aspecto criminal e grande sob o aspecto social. A questão é mais de realmente eu vejo um aprimoramento do entendimento dos nossos legisladores de que efetivamente o usuário de droga ele precisa de tratamento e não de ser encarcerado e por isso mesmo que hoje em dia é um crime no potencial ofensivo que está afeto a juizagem especial criminal que não seja prisão em flagrante nem nada. Então a tendência é essa, vejo assim. Queria saber se quando nos autos está comprovada a dependência química do réu e provado que ele agiu em razão do desejo incontrolável de obter mais droga para o seu consumo, porém não existe laudo pericial comprovando que ele praticou o crime sobre efeito de drogas, como o juiz defere a ferir sua culpabilidade? Aliane, interessante a sua pergunta. Veja bem, rapidamente, o que que ocorre, o agente quando pratica um crime sob efeito de drogas ou substâncias de efeitos análogos, ele, para ser imputável, ou iniputável ou semiputável, há que se ficar estabelecido, comprovado por meio de laudo pericial, se ele ao tempo dos fatos tinha a capacidade de entender o caráter lícito do fato ou se determinar de acordo com esse entendimento. Caso não haja essa possibilidade, que se aí no caso seria pelo laudo pericial, o que que ocorre? O juiz, quando for aplicar a pena, é claro, na análise das circunstâncias judiciais, ele tem que levar em consideração, ainda que de forma mais, como posso dizer, mais não tão substancial, mas ele não pode deixar de esquecer esse fato, até porque, como você deve saber, estudantes de direito, a culpabilidade, no caso nós vamos analisar as três questões básicas da teoria finalista da ação, que é imputável, potencial consciência da licitude e desistibilidade de conduta diversa. Agora, a culpabilidade como um juízo de reprovação da conduta do agente com relação à prática do crime, aí sim, pode ser analisado, quando a fixação da pena na base, se essa questão foi de relevo ou não para a prática do crime. Eu queria saber se a vedação à liberdade provisória no crime de tráfico de droga é absoluta ou pode ser relativizada a depender das características do indivíduo acusado? Isabela, a sua pergunta é muito interessante e ela tem uma polêmica até jurisprudencial, por que não dizer também um pouco doutrinária. Há entendimentos que o artigo 44 da 11.343, barra 2006, que é a lei antitóxico, ela veda o sursis, a liberdade provisória, enfim, àqueles acusados de tráfico de drogas, não seria possível a liberdade provisória. Mas, efetivamente, nós temos que nos ater que só cabe a prisão, a manutenção do agente na prisão se estão presentes os requisitos da prisão preventiva do artigo 312 do quadro do processo penal. É claro que cada caso é um caso, e isso cabe ao magistrado analisar essa questão. Mas, em regra, eu me filio à corrente, inclusive, que tem amparo nos julgados da ministra Carmen Lúcia e ministra Helen Grace, do Supremo Tribunal Federal, que efetivamente, nos casos de tráfico de drogas, em geral, não caberia a liberdade provisória. Veja bem, em geral, em regra, mas há casos em que você verifica que, em face, talvez, das circunstâncias, em face da quantidade de drogas, enfim, em face de uma série de coisas que podem ocorrer, em que, efetivamente, se deve conceder a liberdade provisória. Até porque eu sou da corrente em que a lei 11.464, que veio alterar o artigo 2º da lei de crimes hediondos, a lei 8.072, não alcançou a lei antitóxica, a lei 11.343. Por quê? Porque o tráfico de drogas, no caso, ele é regulado por uma lei especial, a lei 11.353, barra 2006. E o que ocorre é que a 11.464 trata especialmente de crimes hediondos, e o tráfico de drogas é equiparado ou assemelhado a hediondos, e não o é. Perfeito. Nós agradecemos a participação dos estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. O Pensamento Jurídico faz mais um intervalo e volta já. O Pensamento Jurídico.